Oi pessoal, olha os guaxinim ali pessoal, deixa eu encostar mais, olha lá, eles estão tudo catando ali, vocês estão vendo, olha onde eles estão vindo ali, acho que tá dando de vocês, deixa eu puxar um pouquinho, pra cá, tá vendo o guaxinim lá andando? Muito guaxinim, tem cheiro de guaxinim, só que na verdade pessoal, não tem guaxinim só de uma cor não, tem um bando que são, olha lá eles caminhando, olha só que aqueles ali são vermelhos e tem uns guaxinim que são pretos, só que eles sobem de pau, caba com pinto, come ovo, deixa eu ver se eu aproximo deles, eu não passei perfume pessoal, porque se passar perfume, ele sente, olha, olha a cutia, olha vocês estão vendo a cutia? ela sente o meu cheiro eu acho que tá dando de vocês verem olha a cutia lá, olha, olha outros guaxinim lá, tá vendo? só que esse bando de guaxinim, eles são vermelhos, ó, tá só sem guaxinim, voltando de guaxinim, ó, olha lá, ó, eles deram carreira na cutia, ó, a cutia aqui, ó, a cutia aí, ó, o pessoal aqui é cheio de guaxinim e de cutia, só que pra mim vir gravar eu não posso passar perfume, deixa eu ver se tá dando de vocês verem, a cutia tá aqui, olha o bando de guaxinim, quer ver, ó, olha o tanto que eles vêm vindo ali em bando, ó, eu já contei mais de 20, ó, o tanto saindo lá, olha o tanto, ó, olha o tanto passando lá dentro do mato, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ele é um bando, um bando, tem mais de 20 guaxinim, ó, só que, ó, olha eles lá, ó, eles tão correndo tudo pra cá, ó, olha eles ali, só que eu não posso passar perfume, se eu passar perfume, é, ele sente o cheiro e aí ele não encosta, ó, sai mais guaxinim, ó, de dentro do mato, ó, pessoal, ó, um filhotezinho, vai colar, ó, eles tão em pé porque eles sentiram meu cheiro, ó, pessoal, ó o tanto de guaxinim, tanto de guaxinim, ó o tanto lá saindo lá, ó o filhotinho, quer ver, pessoal, filhotinho, ó, pessoal, eu já contei 40 guaxinim, ó lá o tanto, ó, isso que de guaxinim, ó lá o tanto, ó, e já contei 40 aqui, ó, eles subindo em pau, ó, ó lá mais, ó, eu vou deixar o céu lá assim pra vocês verem, pessoal, siga meu canal, dá o like, Laurenia Princesa da Roça, pra vocês verem as próximas notificações, pode olhar pra vocês verem, ó, só que esse bando de guaxinim, eles são vermelhos, ó lá, ó, 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 eu vou me aproximar, eu tô sem perfume, pessoal, o pessoal quer dizer pra vocês que são lindos, quer ver, ó lá, ó, eles sobem em pau, eles tão, deixa eu mostrar pra vocês, vem aqui, aqui, ó, ó o tanto aqui, ó, eles subiram, estão tudo acima dos corpos, ó, a zoada deles, ó, só que eles já deram fé de mim, pessoal, só que eu estou filmando de longe, não pode encostar pros guaxinim mortes, eles estranham, ó, só em cima daqueles peles de coqueiros, tem não sei quantos, subiram agora, o bando deles tão, pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui, eu quero que, ó, não tem jeito pra não tremer, eu vou terminar esse vídeo aqui, vocês viram o tanto de guaxinim, viracotia, eu quero que vocês me acompanhem, Laurene é a princesa da roça, viu, ó, a belezura aqui, ó, tanto que é lindo, e eu vou ver se eu filmo a cutia ali, não tem jeito pra não tremer, pessoal, o jeito, pessoal, muito obrigado, e inscreva no meu canal, Laurene é a princesa da roça, muito obrigado, viu, não tem jeito pra não tremer, ó, porque eu tô segurando a mão com o celular, aí treme, ó, eles saem tudo aí de dentro, só que eles tão ali nos pés de coco, eu vou lá pro pé de coco, bom dia, obrigada.